Fala turma, aqui é o Roger do Sebrae, estou na NRA Show em Chicago e agora estou chegando aqui para visitar o True Food Kitchen, esse restaurante é muito legal, ele tem como fundador um médico muito reconhecido aqui nos Estados Unidos, um médico da medicina integrativa, é o Andrew Will, esse cara é um dos fundadores do grupo e ele preparou para servir no restaurante uma dieta anti-inflamatória, então todo o cardápio é pensado a partir do que esse médico acredita para a alimentação das pessoas, então eles têm bastante cuidado com os fornecedores dos alimentos, com o manuseio a partir dos chefes e da equipe que trabalha no restaurante e também essa escolha do cardápio a partir dessa visão desse médico que vende seus livros também lá no restaurante, dessa dieta anti-inflamatória que ele prescreve aí para os seus pacientes e para os consumidores desse restaurante, mostrando aí que seguir as tendências, que alimento como remédio pode ser também um grande negócio, é business, está rendendo dinheiro e está expandindo.